Item 2, processo 48.500, 5972, 2007-61. Definição da metodologia e procedimentos a ser aplicados ao processo de definição da estrutura tarifária e organização geral e os prazos para a execução dos processos relativos ao primeiro ciclo de revisões tarifárias periódicas das permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia. Diretor Relator, Dr. Romeu Donzete Rufino, informa o que há pedido de sustentação oral. Para estabelecer as metodologias a serem aplicadas no primeiro ciclo de revisões tarifárias das cooperativas permissionárias de distribuição de energia elétrica, foram publicados documentos na página da ANEL, na internet, para recebimento de contribuições no período de 14 de 4 a 14 de 7 de 2011, em uma segunda etapa do processo de discussão, no período de 15 de março a 15 de junho de 2012. As principais contribuições apresentadas no âmbito dessas audiências foram metodologias distintas para o cálculo do OC e remuneração do capital próprio, da parcela dos cooperados, que ela tem, em algumas cooperativas, ela tem de cooperados e não cooperados, limitar a tarifa da supridora a 100% do valor da suprida, em relação à da supridora, ou seja, a sugestão é que a tarifa da permissionária pudesse ser limitada a 100% do valor da supridora, que tem uma regra que permite que ela seja superior a isso. Análise do custo operacional contado por empresa, inclusão das receitas irrecuperáveis, estabelecimento de desconto de energia e demanda em até 90%, hoje o desconto previsto é um pouco menor do que isso, almoxarifado e operação como índice da base de remuneração regulatória, a inclusão de módulo construtivo em 138KV em subestações, revisão dos valores dos módulos de medidores e estruturas, a BAR, utilizar a mesma regra das concessionárias, regra alternativa para o cálculo do custo operacional, limite de 2% no componente T do fator X, e de 15% na variação da parcela B, não calcular perdas técnicas. Essas foram, entre outras, as contribuições recebidas no âmbito da audiência. Para a discussão desses temas, o processo seguiu as seguintes etapas. Em 6 de 10 de 2010, encaminhamento do ofício da SRE, soltando base de dados para subsidiar os estudos. Aí tem toda uma cronologia, portanto houve uma ampla interação com as cooperativas, representantes das cooperativas, no sentido de debater e aperfeiçoar esse processo. Então, ele ocorreu aí nessa fase da audiência inicial, depois, a partir de 6 de 10 de 2010, até 31 de 10 de 2012, esse conjunto de eventos aí para aprimorar o processo. Proposta da área técnica consta da nota técnica 397-2012, conjunto SRS-RD. Considerando que, no transcorrer das discussões internas desse tema, levantaram-se questões sobre a pertinência de se remunerar o capital próprio das permissionárias, seguindo a lógica e a razoabilidade do custo de oportunidade, solicitei que a SRE elaborasse proposta alternativa nesse regulamento para o tratamento tarifário do OC das cooperativas. Eu digo solicitei porque, naquela nota até que eu me referi, a proposta da área é no sentido que o capital próprio, aquela parte que diz respeito aos cooperados, não fosse remunerado o capital próprio, só os consumidores que não fossem cooperados. Esse é o resumo do relatório. A apresentação oral será feita pelo Dr. José de Tordã, representante da InfraCorp, a Confederação Nacional de Cooperativas de Infraestrutura. Bom dia, senhores diretores, diretor Edivaldo, diretor-geral Nelson, diretor Romeu, relator dessa matéria, em pauta, diretor André. A nossa manifestação é sobre alguns considerandos relativo à metodologia e procedimentos da regulamentação das cooperativas. Há vários anos, a ANEL, seus diretores e superintendentes, têm estudado o processo e quadramento das cooperativas. O processo tem sido árduo, debatido, discutido em reuniões e em audiências públicas. É nosso entendimento que grande parte das dificuldades encontradas nessa caminhada são que as cooperativas são novos agentes na ANEL, e a ANEL tem muita experiência em regulamentação de concessionárias. As cooperativas são empresas de pessoas, as concessionárias são empresas de capital. Reconhecemos que houveram avanços e um maior entendimento da ANEL sobre o trabalho das cooperativas. O próprio legislador menciona que as cooperativas devem ter regulamentação própria, observando suas peculiaridades. Acreditamos que, diante disso, a demora e as dificuldades ocorreram, porque se procurou fazer uma adequação, uma adaptação da regulamentação das concessionárias para as permissionárias. Alguns itens que nós consideramos de suma importância nesse processo e que devem ser considerados. A audiência pública 027, cujo relator é o diretor Romeu, sobre procedimentos e prazo de execução do primeiro ciclo tarifário, enviamos várias sugestões, mas a maioria delas não foi aceita, pois foi sempre considerado que o atendimento a esses prazos já é facilitado, já é entendido pelas concessionárias. Só que o nosso entendimento, como é o primeiro ciclo das cooperativas, as cooperativas deveriam ter um prazo mais flexibilizado na aplicação do processo. Na AP 019, no processo em discussão, recentemente foi disponibilizado o PRORED 8.7, estrutura tarifária. Era nosso entendimento que isso iria para uma audiência pública específica, conforme mencionado em nota técnica da ANEAL. A AP 111, o diretor relator Romeu, regulamento dos procedimentos relativos aos processos de reajuste tarifários anual de componentes financeiros pertinentes até a primeira revisão tarifária das cooperativas. É nosso entendimento que essa AP diverge dos procedimentos estabelecidos no contrato de permissão. Exemplo, pelo contrato de permissão, as perdas elétricas devem ser estabelecidas no momento da revisão tarifária. No primeiro reajuste das cooperativas, a ANEAL foi considerada o maior valor definido no processo de regularização e é registrado nos últimos 12 meses. A 075, cujo relator é o diretor Edivaldo, trata da definição do DECFEC, Conjuntos e Prazo para Aplicação, que estão em estudos. Esse DECFEC, o conjunto e os prazos, isso aí requer disponibilidade de recurso para a implantação sob pena de aplicação de multas cooperativas. Esta AP, se não é a mais importante, é uma das mais importantes no processo de enquadramento das cooperativas, que é a AP 108, cujo diretor relator é o diretor Ander, que procura obter subsídios e informações adicionais para a consolidação e atualização das condições gerais de suprimento de energia elétrica das distribuidoras com mercado inferior a 500 GWh. Entendemos que as cooperativas, pelas suas peculiaridades, deveriam ter uma AP própria para o tratamento do suprimento, e não em conjunto com as concessionárias. Além disso, esta AP irá definir a forma de cobrança da demanda, medida, contratada mensal ou contratada anual. Se for definida a demanda contratada anual, várias cooperativas terão suas quantidades de demanda aumentadas em mais de 50%. Isso ocorre pela característica do meio rural, da área rural atendida pelas cooperativas. Se chove, não há utilização intensiva da irrigação. Se não chove, há um aumento maior do uso dos levantes hidráulicos e da irrigação. A remuneração do capital próprio, conforme já citou o diretor Romeu, nós não sabíamos até qual seria a definição. E a remuneração do capital próprio para as cooperativas, ele vai ser para manter a qualidade dos serviços prestados, também por isso que nós sempre fomos incisivos em dizer que a remuneração do capital próprio das cooperativas também teria que ser reconsiderada. Também existe uma indefinição dos procedimentos ou dos procedimentos na conversão da tarifa de suprimento oriunda da tarifa parcela A mais B em tarifas de suprimento pura. Ou seja, hoje as cooperativas têm uma parcela de compra de energia binômia, tarifa de demanda e energia. Vão passar para a tarifa de ponta e fora de ponta. Essa conversão também a gente não sabe, está indefinido, não sabemos como é que vai ser feito esse procedimento. Também aguardamos ainda a indefinição com relação à revisão tarifa extraordinária solicitada pelas cooperativas com base na Lei nº 12.783, de 2012. Questão das cotas de geração e aplicação da CDF. Finalizando, diante do que apresentamos, entre outros temas, entendemos que a aprovação da metodologia do primeiro ciclo deveria ser precedida ou em conjunto com a aprovação da visão sistêmica das APs em debates, pois obrigatoriamente serão necessários ajustes a fim de que no primeiro ciclo de revisão tarifa das permissionárias, os associados, os donos, proprietários, os operadores, manantedores das cooperativas, não sejam penalizados. Com relação aos custos do procedimento, a AP 064, cujo relator é o diretor Julião, ele faz, é feita uma análise do impacto regulatório. Essas são as nossas considerações e esperamos ter sido um pouco ou claro para que fosse dado um entendimento do processo de regulamentação das cooperativas. Muito obrigado. O nosso procurador mandou uma coisa. Pode seguir depois. Depois o procurador faz as suas considerações. Ou não, o doutor Ricardo está chegando aí, de repente. Procuradoria. Competência da ANEL para fixar essa metodologia de revisão tarifária conta-se no artigo 9º, parágrafo 2º da Lei nº 8987, que estabelece a possibilidade dos contratos contemplarem em cláusulas de revisão, e no artigo 29, inciso 4º, também da Lei nº 8987, que fixa a competência do poder concedente para homologar tarifas. Essa competência é delegada para a ANEL no artigo 3º, inciso 18, da Lei nº 9427, e a matéria foi precedida de audiência pública, como estabelece o artigo 4º, parágrafo 3º, também da Lei nº 9427, e existe também a previsão no contrato de permissão, no contrato de permissão, que caberia a ANEL, portanto, definir essa metodologia. Então, no entender da procuradoria, a matéria está em condições de ser submetida à diretoria. De fato, alguns comentários, realmente foi um grande desafio essa regulamentação com relação às permissionárias, que, como foi dito, e eu concordo, têm características muito particulares. Então, se fez um grande esforço, no sentido de adaptar toda uma metodologia para essa situação particular das permissionárias. Eu diria até que, no limite, se as permissionárias só atendessem cooperado, no limite, o meu pensamento é que a gente poderia disciplinar apenas a relação dela com os demais fornecedores, no caso da cadeia de energia elétrica, tanto a energia como a parte de transporte, e deixar ela, com os cooperados, definir a tarifa. Mas, na medida em que a cooperativa atende público indistinto e tem uma relação com a sua supridora, de, em grande medida, algum subsídio, que, em última análise, é bancado pelos consumidores das concessionárias supridoras. Então, a ANEL tem que adentrar nessa questão para disciplinar essa questão. Mas, de fato, é uma situação particular que demandou, como foi visto aí no resumo do relatório, uma grande interação. E, certamente, é um processo, como se verifica na distribuidora, de um contínuo aperfeiçoamento. Em algum momento, nós vamos ver na sequência, nós já estamos atrasados com a maioria das permissionárias, com a primeira revisão tarifária. Então, certamente, para o segundo ciclo, esses outros regulamentos que foram mencionados, eles, certamente, também vão completar esse marco regulatório para o processo tarifário das permissionárias. Então, passo aqui ao voto. As metodologias compreendem propostas de tratamento regulatório para os seguintes temas. Metodologia de reposicionamento tarifário, fator X, perda de energia, geração própria, outras receitas, mecanismo de alteração dos descontos e estrutura tarifária. As 38 cooperativas já regularizadas, como permissionárias, e suas respectivas datas da primeira revisão tarifária, estão identificadas no quadro abaixo. Então, como eu já adiantei, aí tem a relação de todas as permissionárias já regularizadas, onde ela está localizada, na Unidade da Federação, e a data da primeira revisão tarifária. Então, como eu mencionei, a maior parte delas é de 2012, portanto, agora vamos ter que, na sequência, fazer a revisão com esse efeito retroativo. E algumas poucas, 2013, 2014. É, exatamente. Então, as 14 cooperativas remanescentes passíveis de serem enquadradas como permissionárias, mas que não aceitaram ou não se enquadraram no SINCOR, que é um modelo simplificado, definição da tarifa de partida, a serem aplicadas a partir da outorga da permissão, identificadas no quadro a seguir, terão suas tarifas iniciais definidas previamente à regularização, também pela metodologia da revisão tarifária, como determina a resolução homologatória 205 de 2005. O cronograma dessas cooperativas será definido oportunamente pela ANEL. Então, além daquelas 39, essas 14 ainda dependem de regularização, como permissionária, e, para isso, ela já está sujeita a essa nova metodologia na tarifa de partida. A revisão tarifária periódica das permissionárias do serviço por distribuição de energia elétrica é prevista nos contratos de permissão, sendo compreendida pelo cálculo da reposicionamento tarifário e do fator X. Nos contratos de permissão das distribuidoras de energia elétrica são estabelecidas as tarifas iniciais e seus mecanismos de alteração, que são reajuste tarifário anual e revisão tarifária periódica e a revisão tarifária extraordinária. No início do ciclo tarifário, de acordo com o cronograma de cada empresa regulada ou permissionária, a ANEL procede à revisão tarifária periódica. De acordo com o contrato de permissão, no momento da revisão tarifária, os valores das tarifas são alterados para mais ou para menos, considerando as alterações na estrutura de custo e de mercado, os estímulos de eficiência e a modicidade das tarifas. Essa etapa da revisão tarifária é denominada de reposicionamento tarifário. No reposicionamento tarifário, há a redefinição das tarifas, levando-se em consideração o que se denomina de equilíbrio econômico e financeiro do contrato de permissão, no qual são levados em conta os novos padrões de produtividade exigidos pelo órgão regulador e as alterações na estrutura dos custos. As metodologias propostas têm fundamentos e conceitos similares às metodologias empregadas para concessionária e distribuição. Porém, com alterações nas ferramentas a serem utilizadas e destacam-se no caso de simplicidade do modelo. Tornar a compreensão da metodologia mais intuitiva e mais objetiva e a sua implementação. O cálculo deve ser o mais simplificado possível, reduzido o dispêndio de recursos financeiros e humanos para cooperativas. Então, a gente buscou, nessa fase da discussão, simplificar o modelo e achamos que tem um modelo bastante simplificado. Incentivos à eficiência. Pelo disposto nos contratos de permissão, na revisão tarifária, devem ser observados, dentre outros elementos, as alterações na estrutura de custo e de mercado. Os estimos à eficiência e à modicidade tarifária. Cabe ressaltar que na regularização das permissionárias, feitas pelo modelo SINCOR, foram preservados os níveis reais de custos observados no balanço de 2003, que vem sendo apenas reajustados. Dessa forma, ao se definir nova sistemática que leva em consideração a análise de eficiência para todas as permissionárias, esperam-se alterações relevantes nos valores da parcela B. Isso aqui é um ponto, um parênteses aqui, que a gente sempre tem sinalizado e as cooperativas têm consciência disso, que elas têm um desnevelamento muito grande ao ver da ANEL com relação a essa questão de eficiência nos custos. Então, é um sinal que foi feito desde lá de 2003, desde a época que aplicou o SINCOR e a regularização, que ela tinha que buscar uma trajetória de eficiência na sua gestão, que certamente o processo de revisão tarifária, em grande medida, isso será capturado. Outro aspecto é limitar a simetria de informação. Não são empregados métodos que historicamente resultaram em grande assimetria de informações entre o regulador e o regulado. Outra questão a ser superada na metodologia a ser empregada no primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias é a ausência de um histórico robusto de dados relativos a custos operacionais e de capitais registrados nos padrões definidos pelo manual de contabilidade. Ou seja, as permissionárias não têm uma tradição de registro contábil de acordo com o padrão regulatório do setor elétrico, agora ela migra para essa condição, então esse histórico é bastante precário porque não há uma uniformidade na informação contábil. com relação à transparência e reprodutibilidade disponibilizou-se em audiência pública a base de dados assim como os modelos de simulação e resultado. Isso permitiu as cooperativas simular e contribuir bastante com o processo. Compromisso entre nível de desconto e uso da tarifa final ao consumidor. Regra geral, as permissionárias têm elevados descontos para aquisição de energia e uso do sistema de distribuição de suas supridoras. O uso do reposicionamento tarifário, além da alteração nas tarifas finais dos consumidores das permissionárias, buscar-se-á redefinir o desconto no uso do sistema de distribuição das supridoras. por exemplo, na hipótese de um reposicionamento tarifário negativo, pode-se reduzir a tarifa dos consumidores finais, além de diminuir o desconto no uso. Por outro lado, quando houver reposicionamento positivo, pode-se evitar o impacto tarifário excessivo para os consumidores das permissionárias, majorando o desconto no uso até um determinado limite pré-estabelecido que o regulamento estabelece. metodologia de cálculo da parcela A. A parcela A será calculada considerando o mercado do ano teste as condições vigentes na data da revisão tarifária periódica da seguinte forma. Em relação ao custo de energia comprada, o montante de energia elétrica para o atendimento do mercado do ano teste, valorado pelo preço de repasse dos contratos vigentes na data da revisão tarifária periódica, preservados os descontos da tarifa de energia definido no momento da regularização para as permissionárias e com desconto da TE para cooperativas a serem regularizadas. De acordo com o mecanismo descrito nos próximos sessões, no montante de energia elétrica deverão ser acrescidos os limites regulatórios de perdas elétricas no sistema de distribuição definido para o primeiro ciclo de revisão. com relação ao custo com o uso do sistema de distribuição e ou transmissão, os montantes de demanda de potência nos 12 meses anteriores ao mês da revisão tarifária periódica, valorados pelas respectivas tarifas vigentes na data da revisão tarifária periódica. Os descontos definidos na regularização das permissionárias poderão ser revistos de acordo com o mecanismo descrito nas sessões seguintes. Aí tem uma faixa de variação. Custo com os encargos setoriais e os valores vigentes na data da revisão tarifária periódica. Com relação à parcela B, que é o que mais impacta na revisão tarifária, os custos operacionais, esses englobam em síntese os custos com o pessoal, materiais, serviço terceiro e outros custos operacionais. A definição dos custos operacionais no primeiro ciclo das permissionárias terá por base um modelo de benchmark entre os permissionários a partir do custo operacional médio estimado dos permissionários mais eficientes, no caso 50% mais eficientes. Para isso, elas foram agregadas em cinco clusters de similaridade nas variáveis relacionadas aos custos operacionais, sendo estas, número de unidades consumidoras, número de unidades consumidoras dividido por quilômetro de rede total. Nessa metodologia, acataram-se as contribuições apresentadas no âmbito da audiência pública, no sentido de dirimir o efeito das diferenças entre a alocação de permissionárias, assim como acata a solicitação de estimar os custos eficientes a partir de uma regressão média. com relação à base de remuneração e o custo de capital. A base de remuneração regulatória das permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica é composta pelos valores dos seguintes índices. Ative mobilizado em serviço, é o principal componente da base, avaliado a depreciação, não vai deduzir, da depreciação acumulada. Há um charifado de operação e obrigações especiais, ou seja, conceitualmente é a mesma coisa das concessionárias. Para apuração da base de remuneração são considerados apenas os ativos vinculados à permissão e classificados nas atividades de distribuição, administração, comercialização e geração associada nos casos previstos em lei. Para efeito de determinação da base de remuneração, os seguintes bens e instalações serão excluídos. Aí tem uma relação dos bens que são incluídos naquela anuidade. A exemplo da distribuidora, esses não são considerados na base porque é dada uma anuidade para a cobertura desses custos, na mesma sistemática da distribuidora. Assim, para a definição da base de remuneração regulatória e a base de anuidade regulatória, são considerados os seguintes grupos de contas. Aí tem a decomposição das contas do ativo que compõem essa base. Também é um detalhamento. Para a avaliação dos ativos das permissionárias vinculados à prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica, visando a definição da base de remuneração no primeiro ciclo de revisão, devem ser observados os seguintes diretrizes. A base de remuneração será obtida a partir dos ativos em operação, determinada regulatoriamente, a partir do laudo simplificado de ativo e das referências de preços adotados pela ANEL. Considera-se como data base do laudo de ativos o último dia do sexto mês anterior ao mês de revisão tarifária. A data anterior será utilizada para a valoração dos ativos a partir do banco de preços referenciais da ANEL. A base de remuneração deverá ser atualizada pela avaliação do IPCA entre a data base do laudo de ativos e a data da revisão tarifária. Em relação ao Moxarifado de operação, seu valor corresponderá ao percentual de 0,30% do ativo mobilizado em serviço. Estabeleceu um valor regulatório para o seu Moxarifado. Utiliza-se na avaliação dos ativos da permissionária de distribuição de energia elétrica o método de custo de reposição que estabelece que cada ativo é valorado por todas as despesas necessárias para sua substituição por idêntico, similar ou equivalente que efetue o mesmo serviço e tenha a mesma capacidade do ativo existente. Para a completa definição da base de remuneração é necessário estabelecer os seguintes valores. O valor novo de reposição VNR que é a mesma sistemática adotada valor de mercado em uso é definido como valor do novo de reposição deduzido a parcela da depreciação acumulada mesma metodologia valor da base de remuneração que é o que já foi comentado anteriormente esse ativo considerando uma xerifada a base e a obrigação especial. Para definição do valor novo de reposição será utilizado o banco de preços referenciais da ANEL para permissionárias a partir de uma estrutura modular e valores obtidos de concessionária e de distribuição de pequeno porte de pequeno porte porque entendendo que a condição de compra da permissionária é mais parecida com esse grupo de concessionários. A valoração é realizada a partir de um inventário simplificado de ativos atribuindo-se os respectivos modos construtivos que representam o valor agregado de todos os ativos da permissão nesse sentido foram considerados os seguintes grupos de ativos. Aí tem os modos medidor de energia redistribuição equipamento de rede linha de distribuição e subestação. Se constatadas imperfeições nos cálculos de depreciação dos bens ANEL deverá recalcular a depreciação acumulada desses ativos para efeito de avaliação com base no manual de contabilidade. Caso não seja possível o recalco da depreciação acumulada essa deverá ser arbitrada pela ANEL. Isso aqui é uma observação porque talvez uma das principais dificuldades é porque a concessionária não tem um padrão vamos dizer assim regulatório as permissionárias de cálculo da depreciação da vida útil dos equipamentos e esse é um elemento indispensável para que se apure corretamente a base de remuneração líquida. Então essa talvez esse seja um dos principais desafios de encontrar essa base. Em relação à base de anuidade regulatória a apresentação dos itens aluguéis 25% veículo 25% sistema 50% será determinada pela forma seguinte é a forma que retrata essa situação. Quanto ao custo de capital regulatório é composto pela estrutura de capital custo de capital próprio de terceiros especificamente quanto a sua remuneração e considerando as contribuições do âmbito da audiência pública solicitei a SRE que elaborasse proposta alternativa para tratamento tarifário do OOC das cooperativas para avaliação dessa diretoria colegiada remunerando inclusive o capital próprio. aqui um comentário adicional como foi dito na sustentação oral de fato a proposta inicial da SRE era de que não houvesse remuneração do capital próprio e sugeriu também uma estrutura de capital regulatória o que eu solicitei na sequência vamos abordar é que estudasse uma outra alternativa que contemplasse a remuneração do capital próprio e aí talvez trabalhasse com uma estrutura real das cooperativas e não uma regulatória então após analisá-las e tendo em conta a dificuldade de se estabelecer uma metodologia específica para o custo de capital próprio tendo de ser pertinente acatar o pleito das próprias permissionárias no âmbito da audiência pública 19 de 2011 em que é solicitada a remuneração desse capital com base na taxa Selic então isso foi uma contribuição no âmbito da audiência pública para tanto cabe destacar a observação da SRE de que a análise do histórico da série revela uma mudança acentuada a partir do ano 2012 na Selic justamente o primeiro ano do ciclo tarifário da supermissionária como foi visto a grande maioria da supermissionária concentra a primeira revisão em 2012 assim o uso da Selic média desse ano no cálculo do OOC representa um dimensionamento mais ajustado à realidade enfrentada pelas cooperativas em seu ciclo tarifário além disso deve-se considerar o fato de todas as revisões de 2012 terem sido postergadas que por si só possibilita a utilização de dados realizados nas revisões tarifárias portanto acata a sugestão de se utilizar como valor médio da taxa Selic de 2012 a taxa Selic acumulada calculada a partir dos fatores diários obtidos ao longo do referido ano dessa forma obtém-se o valor de 8,49% ao ano em termos nominais para essa remuneração cabe destacar que o capital próprio está sendo remunerado e não há mais sentido em estabelecer uma meta de alavancagem conforme descrito na nota técnica 397-2012 conjunto SRE-SRD de 6 de novembro de 2012 por isso também acata a sugestão de adoção da média real de alavancagem das permissionárias portanto utiliza-se a informação disponível no balanço mensal padronizado encaminhado periodicamente a ANEL no período entre 2010 e 2012 que é toda a série disponível obtém-se assim a estrutura de capital de 7% de capital de terceiro e obviamente 93% de capital próprio vale ressaltar que uma vez que a remuneração do capital próprio passa a ser a mesma para cooperados e não cooperados a diferença de WOC em função da participação dos dois públicos é mínima recomendando se assim a adoção de um valor único não justifica na medida que remunerou o capital dos cooperados e os não cooperados é realmente mínimo estabelecer uma metodologia que captura essa diferença então a sugestão é uniformizar isso assim para o cálculo da taxa de retorno utiliza-se a metodologia do custo médio ponderado de capital sendo expressa pela seguinte forma aí tem a forma que expressa isso que já foi dito é uma forma simples e curta mas a lei 9.532 de 97 estipula que o lucro obtido em atividade com não cooperados se sujeita ao mesmo regime de tributação das demais pessoas jurídicas de maneira que foi deduzido o benefício tributário dos empréstimos em proporção à receita com não cooperados ou seja considerou-se o custo de capital de terceiros efetivo menor em função do benefício tributário sobre as receitas oriunda dos não cooperados então isso em resumo é a questão da remuneração perdas de energia as perdas de energia são classificadas em perdas técnicas e não técnicas e possuem período de apuração anual a metodologia consiste em definir limites de perdas regulatórias admissíveis no momento da revisão tarifária aplicáveis aos reajustes subsequentes é a mesma regra da distribuidora avaliação das perdas de energia pode ser realizada através da aplicação de um procedimento simplificado ou através da aplicação da metodologia de cálculo das perdas na distribuição conforme estabelecido no modo certo do PRODIST procedimento simplificado de avaliação das perdas será o método padrão a ser aplicado aos permissionários nesse procedimento avaliação das perdas de energia é realizada através da aplicação de percentuais de referência de perdas regulatórias ao sistema de distribuição da permissionária somando-se as perdas percentuais no sistema de alta tensão quando aplicável calculados conforme o modo certo do PRODIST a tabela abaixa apresenta os percentuais de referência de perdas técnicas por segmento com base na energia que circula no mesmo e de perdas não técnicas sob mercado de baixa tensão para aplicação do procedimento simplificado de avaliação das perdas e aí segue então a tabela que alimentadores de média tensão média e baixa baixa tensão medidores ramais e chega as perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão aplicação do procedimento simplificado de avaliação das perdas se dá com base na configuração do sistema da permissionária e nas energias injetadas e fornecidas em cada nível de tensão construindo-se assim a diagrama unifilar simplificado da permissionária em seguida são aplicados os percentuais constantes da tabela 4 na configuração do sistema de distribuição da permissionária e depois as perdas de energia em cada segmento essas perdas são adicionadas às perdas do sistema de alta tensão da permissionária quando aplicável obtendo-se o valor de referência de perdas regulatórias o limite de perdas regulatórias admissíveis a ser considerado para a permissionária será o menor entre o valor de referência de perdas regulatórias obtido conforme o procedimento anteriormente descrito e o montante mínimo de perdas na distribuição verificada no histórico da permissionária é facultada a permissionária que apresente o menor valor de perdas na distribuição obtido de seu histórico superior ao valor de referência de perdas regulatórias a avaliação das perdas de energia pela aplicação da metodologia de cálculo de perda da distribuição conforme estabelecido o módulo 7 do PRODIST nesse caso a perda não técnica sobre o mercado de baixa tensão é definida como o menor valor entre o cálculo pela referida metodologia aplicando ao histórico de perdas da permissionária e o valor de referência de perdas não técnicas constantes da tabela 4 acima outro tópico é a geração própria para o primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias propõe-se calcular o custo da geração própria relativos a operação e manutenção das usinas e a remuneração e depreciação do capital a partir de valores médios das concessionárias considerando o tratamento regulatório proposto para a geração própria dessas distribuidoras no terceiro ciclo de revisão tarifária bem como a especificidade relacionadas ao tipo de geração a capacidade das usinas e a depreciação dos ativos dentre as permissionárias que passarão pelo processo de revisão tarifária no primeiro ciclo apenas duas possuem ativos de geração própria então na verdade essa metodologia ela se aplica apenas em duas daquelas 39 outras receitas propõe-se para permissionários adotar a mesma metodologia de tratamento para os seguintes itens de outras receitas proposta na audiência pública 40 2010 referente ao terceiro ciclo de revisão tarifária das distribuidoras concessionárias que aí está o resumo mas então o que se propõe aqui é adotar o mesmo procedimento que já definimos que não identificamos razão para dar um tratamento diferenciado para os permissionários as receitas faturadas contra a passagem de demanda e excedente reativa a partir da data contratual da revisão tarifária referente ao primeiro ciclo deverão ser contabilizadas com obrigações especiais é a mesma coisa das permissionárias tabela a seguir resume os percentuais a serem compartilhados em cada atividade aí a tabela mostra também exemplo da distribuidora qual é o nível de captura dessas outras receitas com relação ao fator x o fator x tem por objeto principal garantir que o equilíbrio entre receita e despesas ou eficientes estabelecido no momento da revisão tarifária se mantém ao longo do ciclo tarifário é o mesmo conceito que já se conhece abordagem adotada pela ANEL para o cálculo do fator x na revisão tarifária periódica busca defini-lo a partir dos ganhos potenciais de produtividade compatíveis com o nível de crescimento do mercado do número de unidades consumidoras além de promover uma transição da parcela b para atingir essa finalidade o fator x será composto por dois componentes conforme o fono abaixo o fator x igual ao pd mais aquele fator de transição trajetória o componente pd a ser aplicado nos reajustes tarifários de cada permissionária representa a produtividade média calculada para as pequenas concessionárias de energia elétrica calculada para o terceiro ciclo de revisão tarifária periódica sendo adotado o valor de 1,15% ao ano o componente t do fator x tem por objeto estabelecer uma trajetória na definição da parcela b de novo o mesmo conceito da distribuidora quando o valor da parcela b definida no primeiro ciclo estiver contido no intervalo mais ou menos 30% em relação a parcela b atual não haverá aplicação do componente t caso contrário o reposicionamento tarifário será limitado a mais ou menos 30% e a diferença será incorporada no componente t conforme a forma abaixo a forma mostra como essa trajetória o fator t será aplicado mecanismo de alteração de desconto esse é um item relevante para a questão da definição da tarifa das permissionárias em relação aos descontos na tarifa do sistema de distribuição a tarifa de energia o decreto 4.541 de 2002 com relação dada pelo decreto 6.160 de 2007 definiu que os descontos na TE vigentes na data da assinatura do contrato de permissão serão reduzidos a partir da segunda revisão tarifária periódica o decreto então já define o momento que começa a trajetória de redução desse desconto a cada ano e para cada permissionário a razão de 25% ao ano até a sua extinção para os descontos da TUSD o referido decreto estabelece que a ANEL poderá definir redução do valor da tarifa quando entender necessário assim propõe-se mecanismo de alteração do desconto da TUSD para as cooperativas já regularizadas e no desconto da TUSD ITE para as cooperativas a serem regularizadas a partir do valor relativo a tarifa de fornecimento da cooperativa em relação a sua supridora o mecanismo proposto visa alcançar uma relação de compromisso entre o nível da TUSD e TE da permissionária o desconto nas tarifas para a permissionária da principal supridora e o impacto da revisão tarifária para os consumidores buscar-se a limitar a soma da TUSD e TE da referida da tarifa da permissionária aplicável aos seus consumidores a 110% da tarifa da principal supridora que da principal porque em alguns casos a permissionária pode ser suprida por mais de uma supridora ajustando-se inclusive o nível de desconto da TUSD e da TUSD e TE o desconto na TUSD e na TE quando cabível estará limitado a 70% uma vez atingido o limite de 70% no desconto e não atingindo o limite de 110% de diferença nas tarifas de supridora e suprida aplica-se a tarifa que resultar ou seja tem dois parâmetros que é um limite máximo do desconto e a relação entre a tarifa da suprida permissionária e da supridora que é 110% trata-se portanto de um compromisso entre o nível de subsídios cruzados e a modicidade tarifária aos consumidores da permissionária conforme descrição detalhada nos procedimentos da nota técnica já mencionada então na nota lá tem uma explicação bem exaustiva sobre a questão ademais para as cooperativas a serem regularizadas propõe-se considerar a não viabilidade econômica da permissionária quando o resultado da revisão tarifária indicar tarifas elevadas no caso elevado seria maior que 110% da principal supridora depois de esgotado essa questão de desconto então é esse limite em conjunto com o desconto da turma de ITS estabelecido ao valor máximo de 70% nesse caso não seria indicada a regularização da cooperativa como permissionária porque estaria caracterizado a não viabilidade econômica vamos dizer assim daquela permissão tarifa de suprimento e estrutura tarifária definição então dessa tarifa de suprimento as tarifas aplicadas ao suprimento da permissionária serão formadas pelas parcelas relacionadas ao uso da redistribuição e ao consumo de energia elétrica turma de ITS a turma aplicada a permissionária será aquela definida para a metodologia para a modalidade tarifária de distribuição conforme definição do submodo 7.1 do PRORET caracterizada por tarifas diferenciadas de demanda e potência de acordo com as horas de utilização do dia e de consumo de energia elétrica assim a TUD será composta de 3 tarifas aplicadas a demanda de ponta demanda fora de ponta e energia independente do horário já a TE será aquela definida para o faturamento mensal referente ao consumo de energia dos contratos de suprimento celebrados entre distribuidora e concessionária ou permissionária distribuição com mercado inferior a 500 de goate hora ano também nos termos do PRORET a atualização da TUD de ITE nos reajustes da supridora nos reajustes entre as revisões terá com base a variação de custos de composição das mesmas ressalta-se que a alteração alterações metodológicas na construção da tarifa de suprimento somente impactarão nas permissionárias nos seus respectivos processos de revisão tarifária periódica estrutura tarifária é um conjunto de tarifos aplicados ao faturamento do mercado de distribuidoras de distribuição de energia elétrica que refletem a diferenciação relativa aos custos regulatórios da distribuidora entre o subgrupo classes e subclasses tarifárias de acordo com a metodologia de postos tarifários as tarifas também são definidas com base em parâmetros de consumo energia e demanda de potência que em geral são as variáveis de faturamento é por meio da sua aplicação que se remunera a prestação do serviço de distribuição se cobram os custos de energia comercializada e se arrecadam encargos setoriais e tributos relacionados o conjunto de tarifas aplicado a um mercado de referência deve igualar o custo regulatório definido ou seja dado o mercado de referência as tarifas devem ser suficientes para que a receita resultante iguale ao custo com isso define-se o nível máximo de preço ou de tarifa preço regulado na definição da estrutura tarifária busca-se também emitir sinais econômicos aos consumidores na busca do uso eficiente da infraestrutura disponível por causa da redistribuição transmissão e capacidade de geração além das premissas já citadas a principal considerada na proposta da estrutura tarifária das permissionárias é a convergência entre as tarifas da supridora e da suprida esta condição inibe problemas devido a proximidade das áreas de concessão e permissão e simplifica o cálculo tarifário isso vai ao encontro da solução de compromisso adotada para o estabelecimento do nível de desconto permitido nas tarifas de suprimento das permissionárias ao se utilizar as tarifas da supridora como parâmetro inicial além da convergência das tarifas emitem-se em grande parte os mesmos sinais econômicos para os consumidores de permissionária e de supridoras havendo apenas diferença devido ao nível da tarifa ademais é relevante ressaltar que se emprega a base integral econômica da supridora de modo a isolar efeito dos subsídios impostos por normas e financeiros da estrutura de referência para as permissionárias com tais condições a tarifa de permissionária suprida para parte dos casos será de no máximo 110% da tarifa da supridora considerando suas diversas componentes tarifárias de demanda e energia outra condição simultânea é a consideração de um desconto máximo no custo de uso do sistema de distribuição da supridora uma vez que uma vez tais condições a tarifa da permissionária suprida para parte dos casos será no máximo 110% uma vez que as receitas da parcela B energia perdas e encargos setoriais são definidos em processos já descritos acima o custo de uso do sistema de distribuição será a variável de controle para que as tarifas recuperem a receita definida com isso será calibrado o desconto concedido no uso do sistema de distribuição da distribuidora supridora para que seja no máximo de 70% caso não exista solução viável para o problema ou seja dado o desconto máximo o valor resultante da receita regulatória não recupera os custos regulatórios retira-se a última restrição do problema e a tarifa da permissionária resultará em um valor superior a 110% da tarifa da suprida no caso das permissionárias a serem regularizadas existe uma variável a mais a ser considerada que é o custo de compra de energia o processo estabelecido anteriormente deve ter uma nova etapa de cálculo caso as tarifas de permissionária estejam acima do limite de 110% das tarifas da supridora altera então nessa hipótese altera-se o desconto de compra de energia de modo a atender a restrição do problema ao seu valor máximo de 70% estabelecido o valor da tarifa a etapa seguinte do processo de definição da estrutura tarifária é o que denominamos de abertura tarifária este processo consiste em identificar em cada tarifa a sua composição de acordo com as funções componente e componente do custo definido no modo do set lá do PRO-RETE calculados os valores finais das tarifas em reais por quilowatt reais por quilowatt hora por modalidade tarifária divide-se primeiramente o valor em reais por megawatt hora em TUSD e TE a tarifa em reais por quilowatt por princípio é integralmente classificado como TUSD após a TUSD em reais por quilowatt e reais por quilowatt hora deve ser segregado proporcionalmente ao custo regulatório nas funções de custo TUSD transporte fio A e fio B e TUSD perdas e também a TUSD encargos que é um detalhamento condições de contratação e faturamento da compra de energia e do uso do acesso às redes de distribuição ou transmissão com relação às condições de contratação e faturamento da compra de energia e do uso do acesso à rede de distribuição ou transmissão pelas permissionárias o assunto é objeto de análise da AP 108 que foi mencionada instaurada no período de 20 de 12 de 2012 a 28 de fevereiro já terminou o período de contribuição a referida AP visa obter subsídios de informações adicionais para aprimoramento das condições gerais de suprimento de energia elétrica às distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 de volta hora incluindo cooperativas de eletrificação rural regularizado como permissionária de que trata a resolução normativa 206 de 2005 para a empresa para a compra de energia propõe-se faturamento mensal pelo consumo efetivamente medido da suprida sendo as ultrapassagens ou sobrecontratações avaliadas apenas para o ano civil observando a faixa de tolerância de 90 a 110% em relação ao montante anual contratado pela regra vigente apuração da ultrapassagem ou da sobrecontratação é feita mensalmente e não poderá e não pondera variações sazonais no recebimento da energia os quais os agentes estão sujeitos esse é um ponto relevante também para os permissionários em termos das regras relativas ao contrato de uso da conexão propõe-se que sejam observados os mesmos princípios gerais estabelecidos na resolução 506 de 2012 e na resolução 399 de 2010 que tratam do acesso de agente ao sistema de distribuição e ao sistema de transmissão respectivamente importa verificar que a aplicação da regra geral de contratação de uso do acesso às redes de distribuição e transmissão às permissionárias já se encontrava previsto na resolução 206 de 2005 incluída pela resolução 353 de 2009 conforme artigo abaixo aí transcreve-se o dispositivo da norma a forma distinta de faturamento e da demanda que considera montante medido foi aplicada transitoriamente em função do processo de regularização das cooperativas não ter considerado a devida cobertura tarifária para os custos decorrentes da contratação do montante de uso o entendimento é que não há argumento técnico que justifica a manutenção dos princípios diferenciados inclusive no que se refere a cobrança de ultrapassagem a regra geral visa incentivar o acessante a realizar adequada contratação do montante de uso de que necessita uma vez que o sistema deve estar disponível para sua máxima utilização independentemente da sua efetiva utilização possibilitando também a análise da necessidade de ampliações ou reforços cabe destacar ainda que em linhas gerais não haverá impacto tarifário para os consumidores da permissionária com a adoção do montante contratado no cálculo do encargo de uso do sistema de distribuição tal impacto não ocorrerá porque conforme regra estabelecida para as permissionárias sobre a tarifa de cálculo deste encargo incidirá um desconto apurado no processo de revisão tarifária da permissionária com o objetivo de se estabelecer uma convergência entre as tarifas da distribuidora e da permissionária assim o desconto mitigará eventuais impactos tarifários como decorrente do faturamento baseado no montante de uso contratado por último com relação ao rito da revisão tarifária o submodo 10.3 procedimento de regulação tarifária pro RET irá definir a execução dos processos relativos ao primeiro ciclo de revisão tarifária das cooperativas permissionárias de serviços por distribuição de energia elétrica a P27 2012 discutiu esse procedimento em linhas gerais a permissionária deverá protocolar as informações iniciais de revisão tarifária na ANEL com antecedência mínima de 14 semanas antes da data da revisão tarifária definida no contrato de permissão a audiência pública por intercâmbio documental será de 3 semanas ou período mínimo de 2 semanas além disso a previsão de uma reunião técnica ou SRE após o encerramento da AP é claro que para essas que estão em atrasado processo de revisão tarifária haverá uma definição de um cronograma que vai ser discutido entre a área e as permissionárias passa o dispositivo com base no exposto e no que consta do processo aí mencionado voto por aprovar os submodos 8.1 8.3 e 10.3 dos procedimentos de regulação tarifária pro RET referentes respectivamente a conceitos gerais nas metodologias aplicadas dos procedimentos procedimentos gerais a serem aplicados ao processo de definição da estrutura tarifária e organização geral e os prazos para a execução do processo relativo ao primeiro ciclo de revisão tarifária periódica das permissionadas de serviços por distribuição de energia elétrica bem como integram os modos 8 e 10 do PRO-RET é o voto quem tem discussão primeira dúvida minha tem uma função de funcionários que tem data agora de abril tudo em maio junho aquelas datas que estão colocando ali não são viáveis a gente vai fazer uma outra deliberação ou já incluiria uma deliberação mudando isso qual é a dúvida se tem uma série de permissionários que já tem data agora de revisão para abril ou maio mesmo junho aquelas datas do processo que tem da revisão isso já não é possível mais ser feito nessas datas se a gente já não faria nenhum tipo de deliberação agora já modificando isso nós já deliberamos por ocasião do aniversário da respectiva permissionária não foi só daquelas primeiras todas que já passaram o processo e é na época do aniversário que a gente delibera por prorrogar a vigência da tarifa então nas datas de abril que a gente vai deliberar o aniversário de cada uma que delibera é isso que nós temos adotado porque temos prorrogado porque não foi possível fazer a revisão nas datas e eu acho que é isso o procedimento que deve ser continuado mas por curiosidade também eu vi que ela não entendi que ela com o cálculo de perda simplificado lá cadê? tem 38 38 acho que tem 38 38 coloca um não sei quem trabalha com isso que tem um percentual de perdas por componente do sistema agora como é que aplica isso em cima daquele cálculo simplificado da distribuidora eu vou pedir alguém da área da SRD talvez que pode dar a explicação do doutor Nelson está pedindo o objetivo foi fazer um filtro para evitar de fazer o cálculo completo do módulo 7 mas aí qual é o item? 38? 38 você coloca aí tem que a tabela que você bota aí por causa das percentuais sobre a energia que circula no segmento só que depois fala aqui embaixo que isso aqui multiplica pelo coisa do componente lá como é que esses percentuais foram obtidos com base em valores de referência de distribuidoras de distribuidoras pequenas então ali para o caso de alimentador de média tensão por exemplo cerca de 4% da energia que passa na média tensão da permissionária seria admitido como perda para aplicar esse percentual supondo que uma permissionária não tenha perda em alta tensão e toda a energia passe até a baixa tensão dela é só somar esses percentuais daria cerca de a gente teria 11% mais ou menos de perda técnica mais 2,36% de perda sobre o mercado de baixa tensão isso seria a perda total da permissionária certo? com base nesse procedimento simplificado você visualiza o histórico dela e vê se essa perda no histórico dela total foi menor do que esse percentual se for menor esse é o valor a ser aplicado o valor menor do histórico da permissionária está como se fosse um filtro essa tabela funciona como um filtro se o histórico dela o mínimo histórico dela for acima desse percentual se não faz cálculo nenhum é aquele limite ali esse percentual é só aplicado num diagrama simplificado da permissionária mas isso que eu não entendi como é que se aplica esse diagrama supondo uma permissionária que não tenha rede de alta tensão não tenha perda em alta tensão e toda a energia passa pela média tensão dela pelos transformadores MTBT pela baixa tensão você não olha características comprimento nem nada simplesmente se passa por aquilo ali é que se percentual só olha a energia que passa pelos segmentos então se a energia passar vamos supor que tenha uma permissionária que tenha todo o mercado na média tensão fictício então ela não teria perda na baixa tensão medidores ramais só transformador a perda dela ficaria 3,89% mais a perda não técnica sobre o mercado de baixa tensão esse é o procedimento simplificado o filtro aí você compara com o mínimo histórico dela o mínimo histórico está abaixo desse valor fica o mínimo histórico o mínimo histórico está acima desse valor é possível se ela requisitar que a gente aplique o módulo 7 para calcular a perda dela a gente mergulha na rede dela para calcular caso ela não queira fica o valor simplificado mesmo essa perda por exemplo de transformadores 4,18% isso aí representa valor médio em função de carregamento também de transformadores em uma empresa pequena foi utilizado na verdade não o médio o doutor Nelson o doutor de 3,5% não a gente considerou por 100% de carregamento isso é 4,18% ficou o valor alto a gente considerou não a média a gente pegou percentuais de concessionárias pequenas não usamos todas e eu acho que foi aplicado percentil 75% a gente considerou que as permissionárias não tem a mesma eficiência de planejamento de gestão de sistema como tem as concessionárias mas o nível de carregamento são muito baixo esse valor normalmente nas concessionárias a perda sobre o segmento fica em 2,5% 3% então ficou um valor mais alto do que a média eu não tenho nenhuma observação diferente da que fiz quando o processo foi discutido aqui uma outra vez ou em uma outra reunião técnica que participei acho que o método é demais para fazer revisão de permissionário parece que eu estou vendo a primeira revisão tarifária de uma permissionária com esse método eu não sei onde vai se achar as estatísticas os dados para fazer isso acho que talvez ele seja até inaplicável o método não tenho nada contra o método ele pode ser perfeito mas eu não sei se ele se aplica para a empresa que não tem base não tem estatística eu não sei onde vai achar o histórico de perda para fazer a comparação que ele falou agora eu não sei onde tem o histórico o cálculo da base de uma permissionária eu acho que é o método para mim eu utilizaria ao extremo o conceito que a gente gosta muito na ANEL de benchmark a tarifa da permissionária na revisão é o valor do resultado da revisão da despidora de sua área o valor de perda é o valor da perda da despidora de sua área e por aí vai ao extremo o meu método é não ter método é uma simples comparação eu acho que o método é perfeito deu um trabalho tranquilo para fazer isso aí mas o OOC para uma permissionária que não tem mistura de capital mas aí eu acho muita sofisticação para uma coisa tão simples o Edvaldo tem razão esse mesmo incômodo também eu tive mas depois de muito discutir é aquilo que eu comentei no começo de fato ela não tivesse característica tão particular como tem nós inclusive imaginamos no primeiro momento exatamente o que o Edvaldo falou quem sabe aplica ela vários parâmetros de uma empresa concessionária pequena as cooperativas nos convenceram que elas são diferentes não tem como estabelecer esse parâmetro com a concessionária então mas eu acho como eu disse é um primeiro processo que isso depois de muito discutir passamos por essas reflexões todas que o Edvaldo coloca até entre nós mesmos diretores enfim não fomos capaz de encontrar uma metodologia mais simples do que essa nessa discussão agora claro que na sequência do processo quem sabe a gente até colocando em prática essa metodologia no primeiro ciclo a gente encontra uma forma alternativa de fazer e como foi visto aqui é um processo que já vem aí se arrastando aí quase três anos nessa discussão e enfim não foi possível realmente avançar além disso daqui mas assim com o princípio que diz o Edvaldo eu evidentemente que concordo no limite devemos levar no limite a questão da simplificação aquilo que eu falei se ela atendesse público só cooperado o ideal era que no limite a gente se esse é um problema seu de definir a tarifa definem a assembleia aí da própria cooperativa e nós regulamos apenas a relação de desconto subsídio que existe entre a permissionária e a supridora enfim mas é talvez seja um objetivo que continuamos perseguindo quem sabe para o terceiro ciclo a gente consegue avançar nessa direção a gente consegue avançar e simplificar um bom termômetro vai ser agora na aplicação disso na revisão tarifária extraordinária dessas cooperativas permissionárias ao qual o senhor relatou e vamos nos empenhar para fazer isso na maior celeridade possível é esse ano ainda? agora a ideia é fazer isso quanto ano Edvaldo? esse mês queria que deixasse para o ano que vem o desafio para a nossa equipe técnica está ali o Davi seria o último dia de março estar com esse assunto deliberado pelo colegiado não, era para eu não acompanhar a discussão parece que é só por isso depois de 23 de dezembro acho que essa preocupação entre simplificação tem mas acho que é um aprendizado agora vamos fazer os processos acho que os dois lados do lado das cooperativas do lado das nossos técnicos das nossas arastecas e vendo o que cabe realmente aprimoramento simplificação que o ideal é que simplifique o máximo eu não sei se a gente conseguiria fazer tanto como Edvaldo coloca aí de pegar simplesmente o resultado da distribuidora poderia ter as instruções talvez muito grande mas com certeza acho que cabe uma série de simplificação acho que esse deve ser o objetivo mesmo para um parâmetrozinho lá que você chegasse e calculasse eu não quero que não tenha revisão não eu acho que a revisão deve ser comparada com a distribuidora da área eu volto a reafirmar que um bom parâmetro vai ser um bom termômetro vai ser a aplicação dessa metodologia agora ninguém aqui tem a pretensão de estar com a obra acabada todo documento nosso é passivo de aprimoramento e se na execução a gente identificar necessidade não tenha dúvida que vamos propor ao diretor relator da matéria encaminhar para o colegiado os aprimoramentos que vamos identificar junto com a área técnica e com as próprias empresas que são representadas aqui pela InfraCorp ok em votação acompanha o relator eu voto contra como eu acho que o método não se aplica a uma permissionária eu não sei nem como é que eu voto eu não tenho nada contra o método você não sabe nem nada só tem a favor ou contra então eu sou contra porque eu acho que o método não é vamos simplificar então eu sou contra porque o método não é o método porque eu acho que ele não é aplicável ao caso eu voto com o relator a autoridade decidiu por aprovar sob o modo 8.1, 8.3 e 10.3 o procedimento de regulação tarifária PRO-RETE referentes respectivamente os conceitos gerais metodologias aplicáveis dos procedimentos procedimentos gerais a serem aplicados ao processo de definição de estrutura tarifária a organização geral os prazos para a execução dos processos relativos ao primeiro ciclo de legislação tarifária periódica das pensionagens por distribuição de energia elétrica bem como integra os modos 8 e 10 da PRO-RETE E aí E aí E aí Obrigado.